A queda da produção industrial em julho não desanima os empresários. Um dos fatores é o aumento dos investimentos no segundo trimestre de 2024. O resultado positivo do PIB fez, inclusive, os industriais revisarem o crescimento da economia brasileira para este ano. De 2,2% para 2,7%. Cenário esse que sinaliza um ânimo da capacidade produtiva. A reportagem de Pedro Zanatta. O crescimento da indústria no segundo trimestre deste ano surpreendeu o mercado e o próprio setor ao apresentar um avanço de 1,8% no período. O desempenho positivo veio principalmente com a alta da construção civil e da indústria de transformação. Cenário que favoreceu a continuidade da recuperação dos investimentos, que cresceram 2,1% segundo os dados do IBGE. A taxa de investimentos é um termômetro importante para a economia e para a indústria, já que mede o quanto as empresas aumentaram seus bens de capital. Ou seja, investiram na aquisição de maquinário, equipamentos e novos projetos. Toda essa dinâmica ajuda o setor a renovar o parque industrial brasileiro. Nós temos tido um aumento de dados positivos em investimento, em modernização, em implantação e ampliação de unidades fabris. E também temos um processo de substituição de máquinas antigas por máquinas mais novas. A gente tem aqui uma pesquisa da CNI que mostra que o nosso parque industrial está com máquinas muito antigas, em média 14 anos de uso. Renovar essas máquinas também é importante e pode estar explicando esse resultado. A expansão do setor também está ligada a outros fatores que explicam a alta do PIB no trimestre. Entre eles, o aumento da massa salarial e da renda. Está muito concentrado em alguns segmentos, por exemplo, veículos pesados, máquinas e equipamentos para o próprio setor industrial também está muito concentrado. E outro dado interessante é o chamado dinamismo da linha branca. O que é a linha branca? Fogão, geladeira, micro-ondas. Isso está muito associado ao aumento da massa salarial, ao aumento da renda da população. Obviamente que o poder de consumo aumentou e as pessoas estão trocando geladeira, estão trocando fogão. Apesar dos bons resultados, a indústria vem de uma base ruim nos últimos tempos. Para o setor é importante o desenvolvimento e fomento de políticas industriais, como é o caso da nova indústria Brasil, que já soma mais de 342 bilhões de reais em recursos destinados, e do programa de depreciação acelerada, que dá incentivos tributários para a troca de máquinas e equipamentos. O projeto já foi aprovado e aguarda a regulamentação. Isso saindo é importante porque gera uma nova possibilidade de investimentos, sobretudo exatamente nesse setor de máquinas e equipamentos, que é muito importante para a gente pensar o aumento da produtividade da economia. Obrigado. Obrigado.